Obras-Primas de Francisco de Assis De Autoria o Racional Superior Ditado na Tenda Espírita Francisco de Assis Capítulo Texto vulgar da lição primária do materialista São condutores das trevas negras Das manchas-plagas de Jesus Todos que assim encaram a natureza Para sublime advertência De gozos ourildos De pompilas Adoplefejantes Trucidados de caprichos frívolos De catombo De dia para dia Conforme o seu grau de idolatria Sinagogos Clebasféricos Incautos de conhecimentos Prefurosos Contempladores do nada Sabichões Inevitável pelo amor do vício Vícios sem regras Desregrados ardentes Só sovam aflições Só sovam aflições Erguidas de consolações Sofrimentos Sofrimentos Quebram as Lavoriundas ruínas De naus adornos Cardíacos Detrimofélios Nojentos dos papas erguidos Traídos pela Devacidão Que a liberdade Vos confiou Para o jugo de vós mesmos Noifanos Incapazes de traduzirem A hemoclatura Da alma do ser ardente Que transfigurava Para a sepultura Pluviais Em Adequadejantes Por oriundas Encarnações Que alcances Vós não tendes Para decifrarem O além Com embusteirice Grosseira Que do auge Da terra Vós vem Imbuídos De asneiras Corrompidos Das vagas Passagens Segurando O texto De tua imagem Vibrantes Sadejantes Coroados De serpentes Traidores Fracos Míseros Na elaboração Do Adulterismo Como queres ser Problemático Autêntico E situoso Do porta-voz Da verdade Não podes ser Virtuoso As virtudes Estão longe De ti Por blasfêmias Diante Existir Afogados Por esses Troncos Cupidos De nossos Horizontes Como queres Assim caminhar Para encontrares A fonte A fonte É De outro Prisma Com méritos De procedimento Governe O teu Pensamento Hábitos Extravagantes Para chegar Des a ser Marujo E depois Em bom Navegante O navegante De Deus Precisa Conhecimentos Ter Para conhecer O seu eu E grandezas Obter Não foi Assim E nem é Que como Ser autêntico Dontológico Do dom De ser Divino Cuspiste Nestes Pratos Que Ceivados De amor Como Queres Encontrar Teu Carminho Ardente Em flor Primeiro texto Blefaítico De gorfinhos Gordos Do plebiscito Astrológico Do universo Primeira escrituração Do molde Aos seus cristãos Nas úberas Catastróficas Do universo Os espíritos Contempladores De obras De seu prisma Saber Muitos deles Erram Por não Conhecerem A divulgação Astrológica Moforenta Pelo seu Idealismo Incompetente De emplacas Naturezas Que corrompem O auge Da verdade Nasceu Como tinha Que nascer Que viesse Para este Fim Abnegado Prisma Do auge Do tumulto Das obras Universitárias A tremosféria Que de anas Da jubiletude Da ação De graças Ao criador Que compaixão Dos filhos Que atmosfera Amar Vos conduz A moribundos Sem luz A neutro A Jesus Desencadeiam Das cribas Trevas Confiados Nesta Escritura De luz Fulgurantes Primorosos Espíritas Navegantes Que nascem E crescem Nesta Terra Para a Salvação Do avante Do prisma De Deus Confia Com abusos E primazias Espíritas Com pouco Alcance Divulgando Seu Algo Saber Que muitos Vivem Enganados As trevas A merecerem Jubilosos Hipócritas Amantéticos Dos cribas Falsos Poléticos Da natureza Culminados Culminados Cheios De grandeza Na fonte Da luz Não ergue Semelhantes Impurezas Ao quanto Que decaído Ajorro Metamor Sfoscando Em júbilo De forças Perdidas Adeus Vós Enganando Não enganas Porque és Enganado Quem seiva O bom O bom Colherá Quem seiva O mal Turfas Negras Encontrará Como é Que queres Ser Potentado Influídicos Do falso Amor Pois é Um falso Vacilante Que nem Confias Em ti Mesmo Como é Que pode Ser Merecedor Da graça Se não Sabes Ainda O que Fazes Tenho A honra De vos Dizer Que Cribas Desta Ordem Não Podem Merecer Suforacadores De Incredulices Panteístas De Tolices Que Não Tendes Fundos Para Méritos Como Queres Merecer Não Duvide Desta Obra Que Isto Não Foi Feito Por Fracos Mesquinhos Capacitados Desta Pró Intelectualidade Das Trevas Igual A Tua Fingida Sejas Confiante Para que Tenhas O mérito Sejas Ardo Para o Teu Valor Não Sejas Criba Para Seres Mal Tradutor Destas Obras Mal Traduzidas Que Elementos Incautos Te Observa Que Falsos Espíritas Vãs Incapacitados Para tal Querendo Subjulgar De Uma Verdade Tirando Do Infinito Do Seu Eu Lobo Ignômico Em Tradutor Trofiantes Das Verdades Que Deus Não Vos Capacitou Assim É Que Tens Encontrado Muitas Dúvidas Confiando E Desconfiando Por Falta Do Teu Saber Celeste Eu Aqui Vos Trago Francisco De Assis Destripando As Trevas Do Universo Para Terminar A Rudez Dando A Compreensão A Vós Para Que Abandonem Esta Lucidez Das Trevas Que Vos Atrofia Com Livros Encautos Do Prisma Verdadeiro Escriturações De Imbecis Que Eu Plago Com O Meu Porta Voz Sufocando Todos Os Erros Que Nesta Matéria Perdura As Dúvidas Corrompidas De Atrozes De Congevalturas O Selvagem Ergue O Além Conhecimentos Não Tem Perduram As Dúvidas Em Vão Que Constituíste Do Além Não Creias Em Falso Espírita A Seiva Não É Para Todos E Sim Para Quem Merece Que Deus De Um Nada Aumenta E Cresce Junquilhos Do Amor Perpétuo Fulgores De Vibrante Natureza Eu Quebro Com Minha Espada Todas Essas Torturas Grandezas Maléficas Derramadas Por Um Implóbio Pecador Espírita Navegante Que Não Tem O Verdadeiro Amor Não Pode Alcançar Os Méritos Acridoféricos Do Divino Salvador Crepúsculo Sonhador De Outrora Vibrante O Mundo Perdeu A Fonte Já Pegando No Horizonte Eu Aqui Vos Trago Monte Da Flor Do Pai Eterno Para Justiça Fazer E Vos Tirar Do Inferno Há 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 Há